Olá galerinha do canal, tem uma novidade aqui, eu estou vendendo essa aeronave minha aqui, ela não foi usada ainda, ela vem com esse cartão de memória aqui de 32GB, estou passando ele por 3,700, está muito abaixo do mercado, você pode pesquisar aí nas lojas que vende, estou passando ele por 3,700, pois é pessoal, a aeronave está aí zerada, quem se interessar aí, 3,700, se você pesquisar nas lojas aí, está muito mais caro e eu envio na hora, vou tentar colocar um vídeo desse drone, não desse, de outro drone, mas é o mesmo drone, vou tentar colocar um vídeo para vocês verem a qualidade da imagem. O drone é muito superior ao que eu faço vídeo para o meu canal, é que ele tem gimbal de 3 eixos, que deixa a imagem muito mais estabilizada, e sem falar os 30 minutos de voo que ele faz, o drone que eu faço imagem para o meu canal, ele só faz 13, 12 minutos de voo, então esse é o drone superior ao que eu faço vídeo para o meu canal, esse ele é superior ao que eu uso no canal, um dos motivos é esse, porque ele tem 3 eixos, a imagem fica muito mais estabilizada, e faz 30 minutos de voo, e filma em 4K, filma em 4K e filma em 1080 também, e a qualidade do voo fica muito mais, é muito mais melhor, e a qualidade do vídeo também, e pois é pessoal, vamos ficando por aqui, o drone está aí, quem se interessar está aí, fique todos com Deus, e até o próximo vídeo.